Sr. Presidente, colegas deputados, eu quero registrar aqui com alegria e com satisfação a participação de muitas lideranças, prefeitos, secretários municipais, vereadores, agricultores, moradores da região de Três Cachoeiras, segunda-feira, numa audiência coletiva da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados da Comissão da Agricultura, por causa da questão do pedágio, da concessão da rodovia 101, também da 448-386 e sabemos que assim deverá ser também com a 287. Ou seja, ninguém é contra desenvolvimento, nem contra investimento em infraestrutura, nem contra duplicação de rodovia. O que, no entanto, nós precisamos compreender e saber e entender e respeitar é de que ao longo das rodovias tem vidas, tem pessoas, tem famílias, tem gente que tem lá o seu comércio, tem lá a sua produção rural, tem a sua atividade econômica e muitos vieram antes da rodovia. Portanto, nós encaminhamos esse assunto para o Ministério Público por uma questão de...